Aí você morreu, brother, não... Quem morreu primeiro? Pera aí! Nós dois morremos, empatou essa porra! Essa eu não sabia, pois é, filho! Achei justo! E aí, Caio Cross? É melhor abrir... Vem a gosma! Puxei a gosma pra ver minha mão! Não funcionou! É, senhor nenhum! Hummm... 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 Tá tão empenhado assim em tirar o mecanoide, pode tirar, não tem problema não! Me perdoa, é Deus! Puxo! Ursatron God Top Deck! Como diz o D-Bress, né? Top Dibri! Top Dibri! Não é nenhum! Ele foi meio... Ejaculação precoce ali! Moedou pra um... Pra tirar um 1x1 da mesa! Puxo! Ok! É mais! Já conheceu o D-Bress? Claro que já! Claro que já! Tem o WhatsApp de D-Bress! Tem o WhatsApp! Só procurar aqui, ó! E là! Debru... DebrizzELLO! O D-Bress, né!? O D-Bress é... Humilde! O que que ele fez aqui? Apanhada pelas costas, trocou! Ok. DebrizzELLO! HACCINE!! THE ENDEURO Ei! Quero bombinha, eu quero o gosma acida velho, quero o gosminha, que eu sei que vem picareta memeante por aí, como é que eu jogo esse mecanguru? E aí, sem choro, tudo bem? Nossa, eu tô seco pra pegar minha cadeira nova, porque tá foda isso aqui, meu Deus, ok, vamos enrolando o quanto pudermos, né, porque turno 8 tem lança-mísseis com veneninho, lança-mísseis de bombos, super, devorezo, punidade, precisão, primitivo, oi Mirianzita, boa noite meus amores, estou comendo cachorro quente, roubando na internet, desejando uma boa noite pra todos vocês, um abraço especial ao nosso amado Pudizão, um grande beijo pra você, Mirianzita, seja quando a cadeira, não sei, em uma, deve ser essa semana ainda, já o 3K, você tira a palavra sorte para azar, conheci o 3K também, famoso Igor 3K, no evento de rato sonho aqui aqui na, em São Paulo, na cidade de Townsville, defensor de Argos, meu escudo, por Argos, se ele tá tão ressabiado assim, deixar a mecanóis na mesa, provavelmente ele vai gastar um turno batendo nessa bombinha, pretende fazer campeonatinho GHS? Não, Venen já faz isso, campeonatos locais? sim, o Venen já faz isso, eu sou em São Paulo, sou em São Paulo, o que o cara invocou o Ragnarys do nada, é a carta Janalai, é a nova lendária de mago que veio no ringue de Rastakã, vamos segurando time, vamos segurando, e turno 8 é nosso, arrega o bom, moleque, o que será que isso faz, o que será que isso faz? os piores RNGs acontecem com ele, nossa nem fala, minha ultima live foi bem assim, questão de RNG ok, ok furtar caralho ok ok vamos para limpeza, né pô, 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 pô pô, pô 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 r pô pô Abrado! Ele não tem... Ele não tem... Como se diz? Arma não velho? Que deck curioso! Por sério? Vamos fazer o seguinte... Escuto por Argus! Budget tempo rogue. É bem legal em D&D, GTA é chatão. Tem muita gente que... Nem é, cara. Não curto. É, não é muito minha cara não velho. Nunca pensei em RP. Mas tem gente que gosta, né? RPG de GTA, né? Você pega o personagem, chega lá e fica falando assim... Que isso, mano? E levantando a mãozinha assim, ó. É assim que faz. É por ali, ó. Que isso, mano? Aí fica mexendo no celularzinho, né? Escolhendo carros. Mas eu não... Sei lá. Tem muita gente que faz RP, velho. E eu também não vejo, tipo... Como é que essa live faria um RP diferente? Como é que essa live faria um RP divertido? Né? Estou pensando... O Gaulista fazendo RP. O... The Darks faz RP. Né? O que mais? A Pandora e a Kami fazem RP. Galera toda com cara de ogro. Planadora voltativa. E aí? Isso significa a win? Hum... 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 Tem um 6 dando 8, né? Ah... Eu tiraria aquela fogueteira aqui. Hum... Hum... Estou pensando... Acho que tem uma jogada boa. Ok. Acho que estamos tranquilos. Se ficar pelo menos um de dano na mesa... Tá suave. Ô, louco! Minenzita! Invadir a brecha! Invadir a brecha! Gangue do ogro! Imagina você fazendo um RP sendo um Orc Paladino. Pela Luz Sagrada! Não é? Sendo um Taurin Paladino. Olá, Neko Krisa! Como vai você? Krisa, como é que você achou esse canal? Tô curioso. Bom ver você por aí. Obrigado pela sua presença. Sete vidas me ganha o jogo. Rastreamento provavelmente me ganha o jogo. Especialista em fogos me ganha o jogo. É... Lança Missiles me ganha o jogo. Caralho! Ficou o jogo inteiro sem arma pra chegar e fazer isso? Ó, louco! Especialista em fogos GG. É incrível! Tô perdida! Sem jogo pra jogar. Vi tô jogando esse aqui agora e deu até vontade. Achei na lista do Apex. Ah... Eu... tem alguns. Eu costumo gostar de alguns jogos indios. Inclusive tem alguns pra gente testar, né? O Satisfactory eu acabei não jogando muito. Que eu tô mais... Mais... Investido em outras... Pegadas, mas de boa. Walker! Joguei HS antes, mas nunca coloquei muito dinheiro. Então nunca tive muito desempenho. Mas não precisa de dinheiro para ter desempenho. Tem um vídeo no meu canal chamado... Começando no HS sem gastar dinheiro. HS sem dinheiro. Só procura lá no Youtube. Ou o Dante pega aí o vídeo pra você. E ele ensina... O som tá meio zoado naquele vídeo. Eu fiquei um pouco triste com isso. Mas ele te ensina a jogar a... A começar e fazer um deck budget. Um deck baratinho que é competitivo e ganha... De decks que tem várias lendares. Isso é bem bom. O bagulho que é o bagulho. O bagulho que é o bagulho. O bagulho que é o bagulho. Ai... Caramba, Dante. Caramba, Dante. Caramba, Dante. Pode... Dante, pode pegar um aviãozinho, velho. Que agora você foi o... O God do God do... Caramba, Dante. Você, Dante. Quem imaginava... Que aquele garoto... Ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Aquele garoto franzino. Aquele garoto humilde. Se tornaria um... Moderador tão incrível. Pode pegar... Dois aviãozinhos, Dante. Dois aviãozinhos. Ok. O Elec contestador. Não, essa partida não é de 40 minutos, não. Essa partida é bem de boa. Eu não consigo parar de roer o Win, velho. Como é que eu faço isso? Você deve ter buscado o Ursatron, na real. Estou pensando. Pimenta na unha. Adoro pimenta. Pimenta na unha. Adoro pimenta. Por isso? Aleluia. Vai ver. Bomb Hunter vs Bomb Warrior, duelo século. Falando em pimenta, não como pimenta em conserva, o que é a dica? O que? Mó delícia, brinx, não sei se é delícia ou não. Brinx, sei sim, mó delícia. Caceta velho, eu não tenho nada do turno, ah tá, vamos ver se eles tiram o meu ziliasque, se ele não tirar o meu ziliasque eu posso ir fazendo Magneticos, no Wires estou enfrentando vários Bomb Warrior, tenho que acelerar com o Cub Lock F2P que tenho, foda, o Cub Lock é o Cub Lock F2P, foda, muito foda, se puder me deixar com Q6 de vida, suficiente a... E aí Maloc, manda o link desse deck, o Dante tem aí o comando, exclamação deck. Já gastou uma trilha da guerra. Magneticos! Saudades do Orsatron, hein? O Dante é muito bom, né, velho? Já pegou seus aviãozinhos, Dante? Em Grenadibor, ok. Tá bem bom. Tomou quatorze de dano desse zilex, BOOM! Mecanoid. Segura firme aí que vai bombar. Mesmo se ele der uma briga, ele toma no mínimo, no mínimo, no mínimo oito de dano dessa carta. Isso é bem legal. Nossa, agora o poder de controle dele fica muito maior, meu Deus. MDS. Explodidor. Quem é o próximo? . Vamos lá. Se eu tivesse jogado Ursatron nesse jogo eu podia jogar sete vidas, nesse turno não tem muito o que fazer, esse turno ta pedindo uma briga na real Dante perguntou por que não jogou, ué não jogou gosma, Dante Um turno de gosma é mais forte que um turno de... de Cabo Mestre? Me responda Ok, já tenho minha resposta, caralho velho Isso ta foda isso aqui Abraaaaaaaço O único bom é que ele não gera... Ele não gera armadura todo turno As bombas estão sendo destruídas, não precisa ser no mesmo turno Imagina isso Que boas E também tem outro engrenalho no deck Leroy? E aí Entendi E aí Agora faz falta Qualquer um desses mecanoides Ou um O Romus Guento O Romus Guento me daria aqui Doze de dano, ó Bom O bom é que o ar de bombinha não sobe tanta armadura Sete vidas me traz Nada Bomba Se não tinha o turno oito decente Não, velho O turno sete de Kabum é muito mais De Kabumestre é muito mais forte Poderia ter um plano agora Um 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 Isso é desagradável Deveras Desagradável Deveras desagradável Vamos fazer uma loucura aqui Se eu fizer isso eu não posso usar o nove vidas, sete vidas, caralho O tempo passa depressa Brother, que bosta Na moral A win Se uma bomba deixa a magia acontecer A win Deixa acontecer naturalmente Aí você morreu brother não? Quem morreu primeiro? Espera aí Nós dois morremos Empatou essa porra Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí